Música Trabalhar em um ambiente organizado e com móveis de qualidade são fatores fundamentais para um melhor rendimento profissional. Por isso, vamos te mostrar aqui no Espaço Urbano um segmento específico para móveis de escritório. Ainda hoje, soluções decorativas com painéis triformes e a importância das gárgulas na arquitetura e não só na literatura e no cinema, como geralmente ouvimos falar. Tudo isso agora aqui no Espaço Urbano. Música Boa noite. Hoje é sexta-feira, mas vamos seguir falando de trabalho. Afinal, é no ambiente de trabalho que muitas pessoas passam a maior parte do tempo. Por isso, os móveis para escritório passam a ter cada vez mais importância na vida das pessoas. Especialistas garantem que trabalhar em um ambiente organizado e com móveis de qualidade são fatores fundamentais para um melhor rendimento profissional. Para conhecer um pouco mais sobre o segmento de móveis para escritório, a nossa equipe foi até a franquia D'Artani, com sede em Lajato. Música É no Espaço, chamado Escritório, que atividades profissionais são desenvolvidas. Seja um local comercial ou residencial, a importância é a mesma. É lugar de concentração, criatividade, produtividade e eficiência. Música Pensar e planejar a decoração exige atenção a detalhes e alguns conhecimentos técnicos que permitem criar um ambiente adequado para o trabalho. O que é importante? Acima de tudo, o escritório deve ser ergonômico. Ter móveis com medidas adequadas, acessórios que facilitem o apoio de pés e mãos e ter materiais e acabamentos que protejam a saúde de quem usa o ambiente. A estética do escritório também é importante e vem em segundo lugar. A imagem transmitida através da decoração reflete a personalidade de quem usa aquele espaço e, no caso das empresas, traduz, através de uma imagem, os conceitos e a visão empresarial, interferindo diretamente no rendimento do trabalho dos funcionários e na credibilidade dos clientes que podem se sentir acolhidos ou não nesse local. Há um tempo atrás você comprava uma mesa, você mandava fazer uma mesa, o que era uma mesa de 2 metros de comprimento, 1 metro e meio de largura por 90 de altura. Hoje existem normas regidas pela BNT de que dentro desse padrão você tem que produzir um móvel. A altura de uma mesa, ela não deve oscilar entre menos de 74 e não mais do que 76 centímetros de altura. A Artane produz todas as suas mesas em uma altura de 75 centímetros. É uma altura padrão da Artane dentro das normas da BNT. Hoje, o fabrico de um móvel, ele tem que seguir também essas normas para que o funcionário ou a pessoa que vem utilizar esse móvel não venha sofrer com o tempo um problema de uma doença, de uma alera, alguma coisa nesse sentido. Você tem que ver o conforto, alienar o conforto, a praticidade e a ergonometria. Hoje se busca, para você ter um exemplo, a norma regulamentadora número 17 da BNT é a que determina a forma como você vai produzir uma cadeira ou uma poltrona para você usar. E aí você vai cuidar, tomar cuidado para que a sua postura você esteja proporcionando de forma conjunta o bem-estar, a praticidade e o conforto no ambiente de trabalho. Quer ele seja para uma, duas ou oito horas de trabalho, ou até 12 horas de trabalho, ou 45 minutos, 50 minutos, que você vai ficar sentado à frente de uma pessoa. Na parte das cadeiras e poltronas, hoje nós temos uma infinidade de revestimentos que podem ser, que você pode optar entre o couro sintético, o couro ecológico, o couro natural, o polipropileno, o crepe. Você não tem mais aquela face, você precisa botar uma cadeira preta ou marrom ou cinza no escritório. Não, nós hoje temos cadeiras e poltronas voltadas para diretores de empresa com estampas lindas, serenas, clean, que vão dar um ambiente, vão mudar o ambiente, dar uma tonalidade àquele ambiente específico. Na composição dos móveis do escritório, sempre combinando paredes, complementos, móveis, poltronas. Nós trabalhamos com quatro segmentos distintos de móveis para o escritório. A Artane produz quatro linhas exclusivas, das quais nós somos representantes no Vale do Taquari. Nós trabalhamos com a linha executiva, que ela é produzida em tamburato de 50 milímetros, foi a pioneira no Brasil há 10 anos atrás, trouxe essa técnica da Itália e passou a produzir então no Brasil móveis em tamburato de 50 milímetros, que nós chamamos de linha executiva. Após a linha executiva, nós temos a linha corporativa, que é a linha mais office, mais, vamos dizer assim, mais popular da linha de móveis para o escritório. Temos também a linha Málaga, que é uma linha exclusiva produzida também em tamburato de 37 milímetros. E além disso, temos a linha Solution, que é uma linha exclusiva para ambientes que envolvem ou trabalham uma quantidade maior de pessoas. onde você pode colocar duas pessoas numa mesma mesa, divididas ou não, até um número infinito de pessoas que você vai colocando o módulo, agregando um módulo a mais a esse móvel. Você já ouviu falar de Moving Wall? Depois do intervalo a gente te mostra. Estamos de volta. Você já ouviu falar de Moving Wall? Quem sabe painéis trifor? Não? Bom, então está na hora de conhecer. Confira na matéria essa solução decorativa que está ao seu alcance. Cansado de uma parede reta e lisa? Conheça então o Moving Wall. O Moving Wall é um sistema modular que pode se estender em qualquer direção. Para ambientes internos que mudam com frequência, a natureza modular do Moving Wall é o meio perfeito para refletir novos esquemas de cores, lançamentos de produtos ou eventuais alterações. O Moving Wall é um sistema modular que a gente utiliza para revestimentos de parede, tetos, com características bastante peculiares. A gente vai aos pouquinhos explicando como é que funciona. Pelo fato de serem encaixados, os painéis podem facilmente se adaptar a qualquer parede. Basicamente a gente tem o elemento com uma flexibilidade muito grande de aproveitamento. Então qualquer tipo de parede, qualquer tipo de teto, ele pode receber esse tipo de aplicação, porque a gente vai trabalhando modularmente. Eles são peças pequenas que a gente vai compondo da maneira que fica melhor. E em termos de acabamento, existem várias possibilidades, seja a madeira laminada, a representação de alumínio, brilhantes, opacos e até transparentes com aplicações de cores. Então é uma gama muito grande desse produto para te aplicar em diversas situações, em diversos ambientes. A matéria-prima é leve e pode ser aplicada em diversos locais, até em paredes de gesso. Basicamente é laminado. É uma película muito fina de fórmica, que a gente está acostumado a chamar aqui. Ou mesmo plástico, alguma coisa bem trabalhada, nas formas que tem cada um dos produtos. Até porque a estrutura que suporta esse elemento, ela é toda feita em alumínio. Então se torna muito leve. E a placa, pela espessura dela, é muito fina também. O conjunto acaba sendo bastante leve. Então favorece até a aplicação em, eventualmente, paredes de gesso, paredes mais leves, que possam receber isso, sem criar problemas estruturais. Essa linha que a gente está falando especificamente é o woven wall. Existe a wave wall, existem placas planas, existe uma série de produtos dessa empresa que são criados justamente para te dar possibilidades. Com transparência, sem transparência, cores diversas. A própria luz que é aplicada no fundo dessa, ela pode ser tanto a branca, quanto pode ser um formato RGB, com cores alternadas, em que o mesmo painel tu consegue os efeitos muito diferentes. E os ambientes indicados para serem instalados são os mais variados. Olha, salas, circulações, auditórios, porque um dos pontos bastante favoráveis desse produto é a sua qualidade acústica. Principalmente nas frequências médias, entre 500 e 1000 Hz. Ela absorve bastante, principalmente onde tem questão de fala, de voz, ela não permite a reverberação, algum elemento que possa prejudicar. Então ela é muito indicada para recepções, como eu comentei, auditórios, para salas, ambientes em geral. A facilidade de uso dela permite que a gente trabalhe desde uma simples linha, com alguns elementos ou uma parede inteira. A seguir, gárgulas. Não na literatura e no cinema, mas sim na ARC-DEP. Gárgulas. Você já ouviu falar delas, tanto na literatura quanto no cinema. As figuras grotescas seguem o estilo gótico medieval, que usava e abusava de esculturas nas construções de maneira teatral, como se contasse histórias. E as gárgulas, em alguma medida, inspiram os pesadelos humanos. Frente a frente, é quase impossível não imaginá-las em súbito movimento, abandonando a vigia para aterrorizar no escuro da noite. Entenda a importância delas na arquitetura. As gárgulas na arquitetura são desaguadouros, ou seja, são a parte saliente das calhas de telhados que se destina a escoar águas pluviais a certa distância da parede e que, especialmente na Idade Média, eram ornadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas, presentes na arquitetura gótica. As gárgulas são figuras muito presentes no imaginário coletivo, aparecem bastante na filmografia, no cinema, na literatura. Mas são figuras que começaram a aparecer na arquitetura na Idade Média, no período românico, principalmente no período gótico. Que são os períodos da história da arte, da arquitetura, em que se construíram grandes catedrais que eram muito ornamentadas com figuras de diferentes naturezas, figuras santas, figuras sacras. Em diversos pontos locais das igrejas, como as portadas, por exemplo, os interiores, as fachadas, as galerias que ornamentavam os diferentes locais do prédio. E as gárgulas começam a aparecer em locais específicos, elas aparecem na parte alta das grandes catedrais, junto do arremate do telhado. E são figuras fantásticas que se projetam de cima do telhado, como se estivessem espreitando as pessoas lá embaixo. Então, são figuras do imaginário medieval, são figuras fantásticas, figuras quiméricas, como se diz, que por vezes são dragões, ou às vezes são seres da imaginação, da população. E muitas vezes até figuras meio-humanas, meio-animais, elas fazem parte do imaginário medieval, que era um imaginário muito místico, muito, digamos assim, supersticioso, que misturava as questões da religião, todo imaginário religioso, com esse outro imaginário fantástico. Acredita-se que as gárgulas eram colocadas nas catedrais medievais para indicar que o demônio nunca dormia, exigindo a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. Apesar da maioria serem figuras grotescas, o termo gárgula inclui todo tipo de imagem. Algumas gárgulas são esculpidas como monges, outras combinando animais reais e pessoas. E muitas são até cômicas. As gárgulas, de certa maneira, sobreviveram até os dias de hoje, né? Seja pelo cinema, pela literatura, onde elas, de certa maneira, foram eternizadas, né? Se nós pensarmos o Corcunda de Notre-Dame, por exemplo, na literatura, Vitor Hugo, então ele mostra aquela figura toda, né? A Catedral de Notre-Dame também como um dos personagens da literatura. E as gárgulas estão ali, estão presentes, fazem parte desse cenário. O termo gárgula é aplicado ao trabalho medieval, mas através das épocas, alguns significados de escoar a água do telhado, por exemplo, quando são conduzidos por goteiras, foram adotados. Na própria arquitetura neo-gótica, que também passa a ser feita a partir da primeira metade do século XIX, e durante todo o século XIX, né? E depois, no início do século XX, lá pelos anos 20 e 30, nos arranha-céus, nos grandes edifícios em altura, que foram construídos em Chicago, em Nova York, que essas figuras acabam aparecendo. Até porque esses arranha-céus, eles retomavam a arquitetura gótica, de certa maneira, por sua verticalidade, eram grandes torres, então se assemelhavam um pouco às torres das catedrais góticas e eles colocavam ali essas figuras, essas gárgulas, né? E fora isso, ainda na arquitetura moderna, que não tem nada a ver com a estética gótica, uma arquitetura de formas limpas, minimalistas, mesmo aí a gente vai ver esse termo, gárgula, sendo utilizado. Mas daí, uma utilização no sentido daquele elemento que atira a água, recolhe a água da calha e atira para fora, né? Porque as gárgulas, então, são essas figuras, não expliquei, mas são essas figuras que se projetam do telhado, do beiral do telhado, e elas também tinham uma função, que era recolher a água da calha e jogar, né? Então, não tinha o pluvial, elas jogavam diretamente a água em cima da rua, cuspiam a água. As igrejas, durante a Idade Média, de certa maneira, eram o grande receptáculo, assim, da arte, da atenção dos diferentes artistas que trabalhavam nesse mundo medieval, né? A população urbana, a população de uma cidade, se dedicava sempre a construir uma grande catedral, que era seu grande monumento. Então, boa parte da arte medieval se concentra nas igrejas, nas catedrais, né? E esse é o motivo pelo qual se colocava essas gárgulas nas igrejas, né? E também um pouco aquela questão da luta entre o bem e o mal, entre os santos, as figuras religiosas, os anjos e os demônios, né? Que também aparecem, então, nesses locais, aparecem juntos, para, de certa maneira, assustar os fiéis ou mostrar como que o mundo pode ser perigoso se não houver a salvação divina. Então, tem um pouco esse lado aí religioso, né? Dessa luta entre bem e mal. Isso aí, foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que o Espaço Urbano tem o seu conteúdo disponível no canal da TV Univates no YouTube, youtube.com.br tvunivates. E também nas reprises aqui no canal 15 da NET. A gente se vê. Tchau. Bom fim de semana e até sexta que vem com conteúdo inédito. Tchau. 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 Tchau.